Todo aquele sonho Que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Todo aquele sonho Que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho 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 Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu amor Eu vou seguir o meu caminho Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Chega de tantas mentiras Chega de tantas mentiras Vem Toda nervosa Pequina bonita Sabe que é gostosa Com esse jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coragem mal Eu fico sem saber o que fazer Quero me deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra que é gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra que é gostar de você Se estou na sua casa quero ir no cinema Você não gosta Um motelzinho você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra que é gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra que é gostar de você Chega de mania Então me ajude a segurar Essa barra que é gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra que é gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra que é gostar de você Essa barra que é gostar de você Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho veio me contar Estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Estou tomando com whisky Pra quem sabe ler O pingo é letra Sei que está sofrendo Quero ver Confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quando me falaram Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho veio me contar Estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Estou tomando com whisky Pra quem sabe ler O pingo é letra Sei que está sofrendo Quero ver Confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Quando me falaram De você Sabe o que foi Que eu disse O gelo que ela me deu Estou tomando com whisky Pra quem sabe Ler o pingo é letra Sei que está sofrendo Quero ver Confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Eu não consegui esquecer de você Sinto muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minha, 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 meu amor Minha, 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 meu amor Quero morrer se você tiver Menininha, meu amor Menininha, meu amor Solidão vai acabar comigo Se quem ama não voltar Se você quiser só me dar um vestido Já chega, amor Pode ficar com você Eu não consegui esquecer de você Sinto muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escreve cartas e eu escrevi Olá, recados também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor Solidão vai acabar comigo Se quem ama não voltar Se você quiser só me dar um vestido Já chega, amor Pode voltar Versão exclusiva Sopra Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Menininha, meu amor Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com o sabor de saudade Com o sabor de saudade Com o sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Tô bonito demais Mas eu estou sozinho Tô rico de amor E hoje estou tançado Versão exclusiva Sopra Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com o sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou tão sozinho Hoje estou tão sozinho Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir E voltar a ligar Pode dizer que eu morri E agora? Não quero falar com ela Não quero falar com ela Entre ele e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Versão exclusiva Supra Não quero falar com ela Entre eu e ela Agora tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando As águas do São Francisco Estavam por cima da ponte Esse é o grande motivo Que eu não pude atravessar Mas isso eu achei Mas isso eu achei Foi bom Fui obrigado a voltar Da casa do meu amor Passei a noite por lá Fiquei a noite inteirinha Ao lado da noite inteirinha Ao lado da moreninha Esperando as águas baixar Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Aumentaram o amor da gente E eu pedindo a São Pedro Que aumentasse a enchente São Pedro Eu estou gostando As águas do meu amor As águas do São Francisco Estavam por cima da ponte Esse é o grande motivo Que eu não pude atravessar Mas isso eu achei Foi bom Fui obrigado a voltar Da casa do meu amor Passei a noite por lá Fiquei a noite inteirinha Ao lado da moreninha Esperando as águas baixar Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Aumentaram o amor da gente E eu pedindo a São Pedro Que aumentasse a enchente São Pedro Eu estou gostando As águas pode aumentando Meu amor Fica contente Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato Me chama Que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato Tua lavoura melhora E o burro empacador E o burro empacador Eu corto ele e desfora Da mulher namoradeira Eu passo o couro e mando embora Tem prisioneiro empacador Tem prisioneiro inocente No fundo de uma prisão Tem muita sogra em crinqueira E tem violeiro em brunhão No prisioneiro inocente Eu arranjo a demogado E a sogra em crinqueira Eu dou de laço dobrado E o violeta em brunhão Com meus versos tão quebrado Bahia deu Rui Barbosa Rio Grande Deu Getúlio Meninas Deu Juscelino De São Paulo Eu me orgulho Baiano No Nascimburgo Tá um chão Rei das coxilhas Paulista Ninguém contesta É o brasileiro Que brilha Quero ver cabra de peito Pra fazer outra Brasília No estado de Goiás Meu pagode Tá mandando O pazar do Vardomiro Em Brasília É o soberano No repique da viola Balanceia o chão Goiano Ofaleira Retirada Despedido Os paulo estando Adeus Que eu já vou embora Que Goiás Tá me chamando Tintyst Que eu dou-t kullanına O pon-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun Os olhos de um cara apaixonado É um circo iluminado Quando chora é cachoeira Não nega quando for correspondido Mas se for amor bandido Coração cai na joelha Aí a corda estica e arrebenta A cabeça não aguenta É o reverso do caminho Então se toca aqui uma cor bobeira A saudade é matadeira É a porta de espinho É chama Que queima Que deixa o coração de um homem cego por amor Jogado ao chão A luz do seu olhar iluminou a minha estrada Eu juro que não vou trocar o seu amor por nada Querer assim do jeito que eu te quero é covardia Sonhando noite e dia Nós temos a medida certa e a hora exata A gente se amarrou de um jeito que ninguém desata O nosso amor é uma viagem louca de prazer Amo você Amo você Que se amarrou de um homem cego por amor E deixa o coração de um homem cego por amor Nós temos a medida certa e a hora exata A gente se amarrou de um jeito que ninguém desata O nosso amor é uma viagem louca de prazer Eu amo você De madrugada quando o bicho pega E a saudade afeta Saiu pra beber Bebo cerveja e bebo cachaça E a saudade não passa eu querendo te ver A noite inteira eu fico no boteco Enchendo o caneto Tentando esquecer Nem a bebida me traz alegria Minha vida é vazia Nada dá pra ser Volta Se eu não te esquecer Morro de beber Meu amor Volta Não aguento mais viver tão sozinho Sem seu carinho Meu amor Volta De madrugada quando o bicho pega E a saudade afeta Saiu pra beber Bebo cerveja e bebo cachaça Se a saudade não passa eu querendo te ver A noite inteira eu fico no boteco Enchendo o bicho Enchendo o caneto Enchendo o caneto Tentando esquecer Tem a bebida e bebo cachaça E a saudade eu fico no bicho 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 Queima Queima feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdida em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração É de madrugada Estou sozinho Estou sozinho em casa Estou sozinho em casa No peito uma dor Chama o seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdida em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Estou sozinho em casa No peito uma dor Dama o seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdida em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração Vem, vem Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Vem, vem Não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Vem, vem Vem, vem Queima uso Vem, vem Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Eu quero ter o seu amor, é de madrugada. Quando você me encontrar, não tenha receio de dizer alô. Não mude seus olhos pra outro lugar, não fique com medo. Quando alguém te perguntar, se eu sou ainda o seu grande amor. Responda apenas que não vai contar, os nossos segredos. Deixe a dúvida voar, pra ninguém saber o que aconteceu. O amor de repente irá voltar, pra convencer você e eu. A gente não foi feliz como podia ser, perdemos tempo no tempo. Quando aprendi a te conhecer, não tem que era só fingimento. A gente não teve culpa, se a sorrida, achou pra nós a saída. A vida passa e desce, vai e vem. Amores são coisas da vida. A gente não foi feliz como podia ser, perdemos tempo no tempo. Quando aprendi a te conhecer, não tem que era só fingimento. A gente não teve culpa, se a sorrida, achou pra nós a saída. A vida passa e desce, vai e vem. Amores são coisas da vida. 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 E como no sonho eu giro com ela na palma da mão Tão bela, tão minha, dançando tão solta no meu coração Porque ela é minha, e eu sou dela Porque ela é minha, e eu sou dela Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito O desgrameira que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desci outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 destramenta essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Darção, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito O desgrameira que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desci outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 destramenta essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Darção, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh, coração, vem com rosa Oh, coração, vem com rosa Tanto amor, por tanta emoção A vida me fez assim Dolce ou atroz Manso ou feroz Eu, caçador de mim Preso a canções Entregue a paixões Que nunca tiveram fim Vou me encontrar longe do meu lugar Meu, caçador de mim Nada a perder se não o correr da luta Nada a fazer se não esquecer o medo Abrir o peito Abrir o peito, a força, não a procura Fugir as armadilhas da mata escura Longe se vai Longe se vai Sonhando demais Mas onde se chega assim Vou descobrir O que me faz sentir Eu, caçador de mim Eu, caçador de mim Nada a fazer se não esquecer o medo Abrir o peito, a força, não a procura Fugir as armadilhas da mata escura Longe se vai Longe se vai Longe se vai Sonhando demais Mas onde se chega assim Vou descobrir O que me faz sentir Eu, caçador de mim Eu, caçador de mim Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aos gritos eu saí com raiva de você Mas uma briga foi o fim de tudo se perder Falou pra me ferir, você vai querer voltar E daí vai ser você quem vai me procurar Poder te admitir, você tinha razão Eu pensei que fosse fácil segurar essa paixão Mas quando dei por mim, já estava em sua porta Pedindo pra ficar, querendo voltar Brigas de amor machuca a gente Deixa de cabeça quente Mas te amo e o tempo me mostrou Hoje eu sei o quanto estava errado Foi ciúme exagerado Foi excesso de amor Poder te admitir Você tinha razão Eu pensei que fosse fácil segurar essa paixão Mas quando dei por mim, já estava em sua porta Pedindo pra ficar, querendo voltar Brigas de amor Brigas de amor machuca a gente Deixa de cabeça quente Mas te amo e o tempo me mostrou Hoje eu sei o quanto eu sei o quanto eu sei o quanto eu sei o quanto estava errado Foi ciúme exagerado Foi excesso de amor Brigas de amor Brigas de amor machuca a gente Deixa de cabeça quente Mas te amo e o tempo me mostrou Hoje eu sei o quanto estava errado, foi ciúme exagerado, foi excesso de amor Eu não posso acreditar que tudo acabou Que um sonho tão bonito chegou ao fim Só pensando em seu amor quase fico louco Será que o tempo fez você esquecer de mim? Como vai a sua vida? Gostaria de saber Pois a mim está perdida Vou embora com você Eu queria te encontrar Te tocar, te abraçar Eu queria te amar Eu queria te encontrar Te tocar, te abraçar Eu queria te amar Música Música Como vai a sua vida? Música Gostaria de saber Pois a mim está perdida Música 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 Queria te amar